Exibições especiais Episódios especiais da série foram exibidos em eventos comunitários e festivais de televisão, celebrando seu impacto duradouro. Coleções de DVDs Coleções completas da série foram lançadas em DVD, permitindo que fãs antigos e novos revivessem as aventuras de punk. Influência na publicidade Elementos da série foram usados em campanhas publicitárias direcionadas ao público infantil, aproveitando sua popularidade. Lançamentos digitais Punk Brewster foi disponibilizado em várias plataformas de streaming, facilitando o acesso à série por uma nova geração de espectadores. Festivais de aniversário Festivais de aniversário marcaram datas importantes da série, com exibições de episódios clássicos e palestras de convidados especiais. Promoção de valores positivos A série é frequentemente lembrada por promover valores positivos como amizade, honestidade e coragem em suas histórias. Influência em revistas infantis Punk Brewster foi destaque em várias revistas infantis dos anos 80, incluindo quadrinhos e matérias sobre a série. Interpretação de sonhos Alguns episódios abordaram temas oníricos e imaginativos, contribuindo para a popularidade do show entre crianças com grandes imaginações. Impacto na produção de TV Punk Brewster estabeleceu novos padrões para a produção de séries infantis, especialmente no que diz respeito à sensibilidade e autenticidade na representação de crianças. Influência em vídeos educacionais Alguns vídeos educacionais usaram episódios ou clipes da série para ensinar lições de vida e habilidades sociais. Interatividade com fãs A série promoveu uma forte interatividade com os fãs, com concursos, correspondências e encontros ao vivo que permitiram engajar. Interatividade com os fãs,